Eu sou a Virgínia e eu fui condenada a viver com a dor de ver meu marido assassinado dentro de casa por um criminoso beneficiado com um saída. Quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que negam aos condenados por crime hediondo o benefício de saídas temporárias. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote Anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade.